Da outra vez a gente não trabalhou muito diretamente com as cartas, né? Mas a gente mencionou... É interessante a gente fazer a remissão à fala do Luiz Eduardo aqui na aula inaugural, porque ela pareceu um pouco abstrata a comparação entre a Ana Freud e a metapsicologia. Mas como ele estava se baseando nas cartas, eu entendi melhor quando eu li uma determinada carta, onde o próprio Freud vem... Não que ele vá fazer o tipo de comparação que o Luiz Eduardo fez aqui, necessariamente, né? Mas ele está justamente, né, aqui em 1895, dando a notícia do nascimento da Ana para o Fliess. E ele pula de um assunto para o outro. Então é um pouco, talvez, essa associação de ideias que tenha conduzido a raciocínio. E ele fala assim, né, que... É como se ela tivesse invadido o horário da clínica dele, porque ela teve que nascer. Ele fala assim... Invadindo... Ela foi invadindo o meu horário. Não podia esperar ela acabar? Mas, filho, eu não queria ir para fazer isso mesmo. Que incomodação. Imagina quando nasceu o pequeno que der. Que invasão que foi. E ele ainda acha que ela foi propiciatória. Ele diz assim que... O bebê, como gostamos de acreditar, trouxe um aumento de minha clínica. Algo animista da parte dele. Um tanto quanto. Tipo um paciente novo nasceu. Temos que ter muitos filhos para fazer a clínica crescer bastante. Tomara que funcione, né? Vamos tentar. E essa correspondência dele é imediatamente anterior. Ele vai levando isso. Então... Até falando sobre essa questão da filha. Estava sempre contando notícias. E, de repente, ele sai com essa, né? Tenho me ocupado continuamente com a psicologia. Na verdade, com a metapsicologia. Sem dar nenhum esclarecimento prévio. Pelo menos em carta. Aparece com nada a palavra. Como se por otácido do suprassensível baixasse. Isso aqui é a primeira referência. Isso aqui é... 13 de fevereiro de 1896. Essa breve referência. Espero que alguma coisa possa sair disso. De fato, as ideias mais antigas são as mais úteis, como venho descobrindo tardiamente. O que será que ele quer dizer com isso, né? Espero estar bem provido de interesses científicos até o fim da minha vida. Olha a perspectiva que ele coloca a partir disso. Que número que é essa carta? Ah, não peça isso. Eu vou te dar a data, porque eu só notei a data. É o número da carta? Não, não sei. 13 de fevereiro de 1896. É porque... Uma nota de moda aberta, até que eu conversei com a Júlia, em determinado momento, que disse que a primeira vez que usou a palavra da metapsicologia, na carta número 41, mas que não está traduzida. Daí, eu conversei com a Júlia, ela foi um acervo dela, né? E disse que não conseguiu também localizar, disse que não tem muita coisa escrita, mas ali na referência. É, na verdade, o grau de precisão de tudo isso eu ainda vou estabelecer, né? Mas é a primeira referência comentada, em geral, a Bubish Smith também comenta dessa carta aqui, não outra anterior. Pois é, na imagem, na imagem, está escrito exatamente isso. É que às vezes a carta pode ter aparecido depois do comentador ter... Eu até tenho isso na edição. Apareceu depois uma carta anterior, então tem que atualizar. Estão todas lá. Mas o que já está impresso, já virou... Eu tenho PDF também, mas aqui, só para efeito da gente conversar, eu não fui tão detalhadamente assim. Não, eu só estou comentando, só estou perguntando. Mas naquela conferência, o Luiz não fala qual que é a primeira carta? Fala. Ele fala, e pelo que eu recordo, é exatamente essa também. Essa aí que você está falando. Agora eu já estou passando para a outra, que é de 2 de abril. Então, a gente estava em fevereiro, daí ele abriu, ele menciona de novo. E a menção... Depois, quando ele vai escrever Neurose de Transferência, uma síntese, de certo modo, ele recupera esse histórico aqui, desse processo que ele está vivendo aqui nos meados dos anos 90 mesmo. Por quê? Porque ele faz a associação, ele passa de um assunto para o outro, mais ou menos como ele faz lá no texto. Só que aqui ele está despreocupado, ele não está tentando escrever um texto propriamente, ele está só jogando. As coisas, provavelmente, eles devem ter conversado pessoalmente sobre isso também. Mas a coisa vai longe, vai longe mesmo. Porque até 1917, ele ainda estava conversando, em termos... Tentando construir, e aí ele chega em uma espécie de posição paradoxal em relação a tudo isso. Na verdade, é uma posição paradoxal em relação a primeira tópica, a primeira teoria pulsional. E começa um movimento de... Parece que ele está um pouco irritado com esse processo. Ele chega ali em 19, fica bem claro, porque ele faz aquele movimento de... Cansei, né? E olha, quer sair da minha metabiscologia? Provavelmente nem vai sair mais. E foi isso que eu estava comentando com vocês aqui da última vez. Só que, curiosamente, quando ele faz isso, parece que ele libera o espírito da responsabilidade e entra de novo num surto criativo. E aí... Ele entra de férias, férias de verão, ali no meio do ano, e começa a produzir de novo. E o que ele produz? Além do princípio do prazer. Para quem estava abandonando o negócio da metapsicologia, ficou de bom tamanho. Né? Eu diria que ele fez um gesto benéfico para liberar o espírito, né? Porque eu acho que ele estava se sentindo muito no compromisso. Estava, como o Luiz Eduardo falou, estava apilhando os outros, né? É bem visível isso na correspondência. E... Quando ele se libera, fala com a Luana e o Salomé que não vai sair mais nada disso, aí ele se torna grávido de ideias novamente. Bem gravido, além do... Nas férias, né? Nas férias de verão. No período de descanso, né? É. Adivinha com o quê? Em cima da mesa, a única fonte de inspiração, o Schopenhauer. E ele escreve isso para as duas, né? a única... Estou escrevendo sobre o tema da morte, é difícil, e a única coisa que surge como referência para mim é o Schopenhauer, o qual eu não leio com prazer. Mas daí a gente volta, né? Como eu mencionei da última vez, aquela situação da psicopatologia da vida cotidiana que está lá em 1901, que ele cita o pintor senhorére, que é de 1896, mais ou menos, a situação aqui, exatamente nesse mesmo momento aqui dessas cartas, onde ele esquece o nome e uma das razões alegadas é justamente a questão da sexualidade da morte, que é para ele uma questão perturbadora. E aí como é que se estrutura a metapsicologia dele? Sexualidade, narcisismo, morte. Não é legal? Eu acho muito interessante. O tema perturbador, pessoalmente perturbador, é o que no final das contas ele persegue e o persegue também. Ele não consegue se livrar do negócio, acaba... exatamente quando ele é aceita, provavelmente, é quando se libera a criatividade dele e justamente vem o quê? Sexualidade de um lado e morte do outro. Que é exatamente o que está lá no Schopenhauer. Tem outra coisa interessante sobre o 1919, é que, eu não sei de onde ver essa prisão, mas na interpretação dos sonhos, ele coloca isso, ele esperava morrer no 1919. É, é a partir... que não passaria de 63 anos. Ah, ele fala isso mais de um lugar. É, que não passaria de 63 anos. Eu acho que nas cartas tem isso. E aí ele passa dos 63 anos. É. Fazer o quê, né? Então, agora, eu acho, até foi uma das coisas que na nossa mesa lá o Richard colocou, que talvez seja uma das coisas que, talvez não, certamente é uma das coisas que o Manzani não leva em conta, que é esse lado histórico, né, que trabalha internamente. Agora, esse lado histórico que traz coisas muito interessantes, como colocando, o Luiz coloca sempre, mas ele também induz a certa... pelo espírito da história, induz a certas considerações que também são precipitadas, como, por exemplo, surto de criatividade. Metade do Além do Princípio do Prazer é tal no projeto. Estamos a ver bem o que estamos chamando de surto de criatividade. É? É o que ele... Estou lendo... Não é? A condição inicial, o Estatuto do Princípio do Prazer que ele adota aqui é o mesmo que estava no projeto, que tinha mudado na interpretação de lições e volta a ser em 1920. Então, é... É que essa inclusão da função de morte era uma coisa que provavelmente estava, vamos dizer assim, já sugerida desde o início. Por quê? dentro da... Se nós formos considerar a filosofia do Schopenhauer e Nietzsche, isso já opera nessas filosofias. É, então... Só que não como uma pulsão dissociada da outra, não como um dualismo. Existe um monismo, só que dentro desse monismo, no caso do Schopenhauer é a auto-discórdia da vontade no fenômeno, ou seja, ela... ela é autofágica no fenômeno, então, quer dizer, a pulsão de morte é interna à própria vontade, não é uma outra coisa. E no caso do Nietzsche, é o efeito de você não colocar as coisas para fora, que retorna sobre o sujeito como destrutividade. Ou seja, também não é um fenômeno separado, digamos assim, é pelo fato de você não utilizar do modo que seria satisfatório para você, a coisa retorna como auto-agressão. É uma dobra da coisa sobre ela mesma. Faz um retorno sobre a coisa. Então, a palavra pulsão de morte, ela aparece em 20. é problemático a questão de 1895, porque, assim, por exemplo, Osmir não aceita que lá já esteja... Ele aceita a questão inercial, mas não aceita que a ideia de pulsão de morte está ali. Talvez seja mais problema pessoal entre ele e o Monsan. É uma nota dirigida, você sabe disso, dirigida ao Monsan, na tradução dele. Tem uma outra que até sugere um hedonismo clássico também. É. Agora, por que a pulsão vira de morte e pode... Desculpa, a pulsão é errada de propulsão, porque... Não, sem certeza. Estamos falando quase coloquialmente a pulsão. É, o impulso de... todos têm... de instintual, do sujeito, do indivíduo, aí passa a receber, a compartilhar dessa ideia de que ele é exaustivo. Né? Quer dizer, o princípio, o princípio do prazer passa a ser inercial, o aparelho psíquico passa a ser arco... volta a ser arco-reflexo e a natureza instintiva do homem passa a ser destruição, agressividade. Aí você juntou essas três coisas, aí deu um chopenhauro completo. Mas isso já estava em toda... Sim. Parado pela obra. Eu acho assim que ele estava incomodado com o processo anterior que ele não estava conseguindo dar saída para tudo aquilo. E ele fala isso em mais de um lugar também. Eu comento isso lá no Psiquismo em Vida. As questões especialmente relacionadas à culpabilidade e agressividade, ele não conseguia resolver direito na cabeça dele. E... esse momento, quando ele meio que desiste, parece que ele tem um alívio mesmo. E é nessa carta para o André Salomé justamente, ele fala disso. É por isso que eu estou falando. É um testemunho dele mesmo, nesse sentido. Que ele está, de novo, conseguindo escrever a respeito desse tipo de coisa. então é uma... e ele faz aí rápido, né? Ele faz rápido em termos de... Eu acho que o Loparic tem razão em algumas coisas, não pelas intenções, mas pelos argumentos, que... tem explicitamente duas atribuições, por exemplo, para a agressividade. A agressividade está no ciúme, está na inveja, está em qualquer lugar das relações. Agora, isso não é tese. Isso é uma bombagem que eu posso dizer, ah, eu tenho um paciente que é agressivo porque tem ciúme da irmã. Isso não é ciência. Agora, como é que eu lastreio isso? Eu digo, dá na natureza íntima do instinto ser agressivo. Dá outro peso para o irmão. E sabe o quê? Porque tem essa outra carta aqui, do Abraham, de 17, parece que a coisa está operando, meio independente da consciência dele mesmo, sabe? Porque ele está tentando já lastrear o pensamento dele metapsicológico no Lamarck, em 17. Mesmo assim, bem decididamente. Ele fala assim, depois eu volto para aquela. O propósito é colocar o Lamarck totalmente... Aquela que eu coloquei no texto lá de 13. O propósito é colocar o Lamarck totalmente em nosso terreno e mostrar que a sua necessidade que forma e transforma os órgãos não é outra coisa senão o poder da representação consciente sobre o próprio corpo, da qual encontramos restos na histeria e uma palavra a onipotência dos pensamentos. Dessa maneira, ficaria psicanaliticamente explicada a finalidade, seria a completude da psicanálise. depois a questão do formato do pensamento do Schopenhauer também tem essa influência Lamarckista. Então, ele encontrou uma linguagem. É como se ele tivesse encontrado finalmente um jeito de lastrear isso de uma forma satisfatória. Mas sempre, digamos assim, ele fala lá na carta, mas ele não escreve no livro que tudo aquilo de certo modo se baseia no Schopenhauer. E é uma analogia para o psiquismo, né? Isso. É um análogo. É o processo... Ao contrário do que a Leia perguntou para você, se não é um abandono? Não, não. Ele se apoia e diz deve acontecer o mesmo no psiquismo. Tem outras referências em cartas onde ele fala justamente isso. Agora, ele tem sempre esse movimento também e em 1917 ele está bem incomodado com as demandas, né? Diz assim, olha, a gente não deve ficar construindo teorias. A gente tem que deixar que elas venham até nós. É por isso que eu falei é porque na verdade ele não está encontrando caminho. Daí a pessoa começa a racionalizar. Por quê, né? Mas ele não estava conseguindo se expressar. Em neurose de transferência ele está claramente tentando encontrar um caminho. Só que aí o que acontece? Do jeito que ele estava fazendo ele se incomoda e o último parágrafo do texto ele diz assim, olha, pelo menos eu consegui salvar parcialmente os nossos esforços, embora não tenha nisso nenhum tipo de prova ou alguma coisa assim. Mas eu salvei e tem uma coisa benéfica que é tirar um pouco essa, digamos assim, limpar a partir desse processo, esse excesso de otimismo das pessoas. Colocar, dar um pouco mais de naturalizar um pouco essa experiência da metafísica. Então, o meta do prefixo está bem claro porque ele coloca entre parênteses numa carta que é anterior. O meta ali do prefixo significa anterior, que é uma das possibilidades. É isso que ele está deslumbrando. Então, é o que está antes da consciência. E o por trás, né? É, por trás. Na verdade, pode ser acima também, né? É. Não, não, mas a... São os pressupostos que possibilitam. Tudo em volta do... O Schopenhauer, ele tem um caso. Um pesquisador, especialmente arbulto no domínio da física, pode, em alguma circunstância, dar uma olhada por detrás da cortina da efetividade. É mais ou menos isso. O que está por trás, o que está antes. antes, não no sentido temporal. Eu gosto do convencional porque ele... ele dá uma coisa muito modesta, que é a capacidade de organizar. Mais do que ser a condição de possibilidade, as coisas mais elegantes, assim, mais sofisticadas, eu acho que é mais simples. Ele organiza. organiza. Então, com esse chavão, assim, vamos dizer, eu faço... caber um monte de fenômenos. E aí, isso me ajuda a trabalhar. E, basicamente, a psicologia, propriamente dita, seria uma psicologia da consciência. Então, essa psicologia do que está... do que é anterior, o que está por trás da consciência, seria a psicologia do inconsciente. Basicamente. o grande problema que incomoda a ele é que, na primeira situação, ele coloca o inconsciente como um substantivo. Então, seria uma instância, seria uma forma de organização para a gente pensar espacialmente. Só que isso aí acaba limitando para ele. Porque tem coisas que são... que transitam, não são só de lá, nem só de cá. E isso já tinha sido também trabalhado desse jeito, como adjetivo pelo Schopenhauer. Então, em 1920, 23, ele retoma o uso adjetivado. Não podemos abrir mão, mas daí ele passa a não mais utilizar o substantivado e usa o adjetivado. É que tem os dois. Qualidade do isso? É, tem os dois. E depende de que situação é mais útil. A teoria dos sonhos, por exemplo, precisa ser tópica. o Chico está lá num lugar, vem para outro, muda de condição, está aprendendo a tópica e é isso. É que isso, vamos dizer assim, a nova organização permite a ele falar de algo produtivo que ele, em vários textos, foi obrigado a colocar no pré-consciente. E não fecha bem com a ideia de pré-consciente, que seria uma parte do inconsciente onde as coisas estão disponíveis à consciência. E a verdade é que o isso não pode ser resumido a uma coisa disponível à consciência. Ele é produtivo. E quando ele vai utilizar isso, utilizando a palavra pré-consciente, fica esquisito. Ele mesmo acha, não sou eu que estou falando. A maneira que eu vejo é que consegue de alguma maneira conciliar as duas visões. Uma estatificação de modo de funcionamento que é o que ele tinha antes, que ele tinha, modos de associação, modos de ligação das representações que sejam próprias do inconsciente, do pré-consciente, dos traços mênicos, que é, vamos dizer, a organização tópica, com uma questão mais dinâmica. Então, em que ele tem esse certo modo, ele resolve, coloca o nisso lá das profundezas. E é uma essência produtiva. Ele associa a lava do vulcão, uma coisa que brota das profundezas. Ele associa com o corpo da terra mesmo. A metáfora, e é uma metáfora que já estava no Schopenhauer também. Epsis literis, idêntica. A consciência é só com a crosta. E, aliás, o software tomando, é uma leitura possível do projeto. também. Exatamente, a segunda tópica é uma maneira de entender, é um que tivesse a segunda tópica na cabeça do próprio. Não, sim, é que o único problema é que, como ele tentou objetivar demais o projeto, a coisa não operou. Como ele, quer dizer, ele não conseguiu acabar daquele jeito. Porque ele teria que ter um grau de conhecimento que não existia ciência para isso na época, para ele fazer daquele jeito. Então, ele foi por um caminho um tanto mais metafórico, porque funcionou melhor. a ideia, né, que o Loparic ressalta tanto dos conceitos heurísticos, na maneira da ciência kantiana, é uma coisa que operou melhor para ele do que tentar naturalizar demais. Depois, quando a gente retorna ao projeto, como vocês estão falando, fica mais fácil de compreender, depois de todo o percurso, ver o que estava embrionário ali. É também para você pensar que nesse sentido também, o que ele voltar para a filosofia foi libertador. Foi. Embora fosse para ele sempre um problema. Sim, mas aí, de repente, quando ele não se vê preso a auditivações, aí ele consegue colocar as mesmas ideias, quer dizer, as ideias originais, depois acabaram travando, colocar sob outro modo. teve o Julius Berger, que era um psicátrico que fazia parte da comunidade do Freud, ali da associação. Ele sugeriu numa daquelas reuniões, ele insistia na proximidade com o Chocan, em 1908 já, para você ter uma ideia. E ainda nem era propriamente tão parecido assim. mas ele insistia na... Por exemplo, se você pega além do princípio do prazer, eu e o Luís, é cuspido e escarrado. Como diria o nordestino, em homenagem à nossa viagem. Mas, ali não era tão visível assim. Dava para você ver bem mais nítida no primeiro Freud do que... Só que, o Julius Berger levanta lá a mão e dizia olha, por que a gente não faz... Então, não muda a nossa nomenclatura e passa a chamar a psicanálise de Schopenhauerianismo aplicada. O Freud surtou. E ele foi em 1908. E nessa época também surgiram várias menções de que a psicanálise do Freud era um plágio da filosofia de Schopenhauerianismo. Um plágio mesmo. Então, é assim, e ele escreve nas cartas assim, olha, a nossa originalidade está sendo duramente atacada. Mas eu não faço questão de originalidade. Bom, depois disso, você já passa. Se der, venhamos então, tá bom. É que ele ressalta também que o problema dele é clínica. Sim, é assim que é. Então, nesse sentido há realmente um movimento. Então, ele estava tentando preservar nesse mar tubultoado aí a clínica. Porque a clínica, exatamente como o Loparito também ressalta, ela tem as suas peculiaridades e ela é de certo modo independente. Então, ali tem um grau de originalidade bem maior. Quer dizer, quantas clínicas psicológicas existiam antes do Freud? Propriamente dita nenhuma. Embora, obviamente, o poder da sugestão, essas coisas assim, a presença do médico já cura, todas essas coisas aí ao longo da história meio que aparecem. mas não uma clínica propriamente dita, um tratamento, uma técnica. E isso precisa, nesse sentido, eu acho bem legal o que o Loparito fez aqui com a gente, porque trazer de novo a dignidade da clínica, a importância dos escritos técnicos, que são deixados meio de lado, e a metapsicologia ficam assim como a grande estrela da festa, mas, curiosamente, é a parte justamente mais questionável, mas é para questionar mesmo, não é que não, a gente não tem que preservar, mas a clínica em si que precisa realmente ganhar relevância, a prática é o que se faz com essa teoria, essa teoria ela não é, no caso do Freud, por isso que ele diz que ele não é um filósofo, ele não é mesmo, mas é porque o que tem de filosofia serve justamente a esse processo do movimento do psicanalismo em relação à psicanálise, da corrente freudiana, ele fica insistindo nessas coisas, e diz que tem outras, mas sempre em torno do que se faz com a clínica, o que não quer dizer que a clínica também resume a obra dele, mas, de fato, você pode falar de originalidade da arte, e é um grande lance, uma grande ousadia de colocar isso como, ainda mais com todas essas dificuldades de você estabelecer um processo que opere, que seja operacional, então, algumas ideias, por exemplo, a ideia do vínculo com a sexualidade, isso aí, sim, com certeza, o Julius Becker estava pensando nesse ponto, a metafísica do amor sexual, a sexualidade está em tudo, em cada pequena coisa, você não escapa dela, nem quando você está na coisa mais cândida e aparentemente desvinculada, é sempre a sexualidade, sabe, o Schopenhauer está querendo acentuar o aspecto opressivo da sexualidade, e não simplesmente a presença da sexualidade em todas as coisas, só que, quando a gente vai ver a teoria sexual do Freud, também, a coisa aparece desse modo, o prazer é negativo, ele vem pela supressão do sofrimento, causado pelo acúmulo de estímulos, e aí que a gente vê a necessidade da metapsicologia também, em relação à clínica, porque a gente pode falar que a gente pode só tratar sobre sexualidade, a gente não precisa de metapsicologia, mas, o que que opera aí? Essa questão do acúmulo de estímulos, né, e eles se fazem presentes, não tem como evitar essa passagem também, a única coisa é que ele vai tentar dar uma visão mais abrangente do processo, e obviamente a remissão a Schopenhauer é evidente o porquê dessa preocupação, por que que ele não fica só na imanência pura, né, só na clínica mesmo. É que também, Eduardo, você me desculpe, mas é que assim, é a tal da, eu nunca sei se é a sardinha ou a brasa, quem que puxa quem é, mas, por exemplo, eu já vi trabalhos também que mostram que grande parte de todo o vocabulário da sexualidade do próprio, vem de outras fontes também, então, você achou que tem uma leitura privilegiada que indica esse aspecto, e aí quando você fala, dá a impressão, assim, você tem uma verba, é, Schopenhauer é puro, né, mas não é só, aqui não está errado, mas a, 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 a patologia sexual, do Graves Tebbin, por exemplo, está ali, inclusive, nos normas, maneiras de dizer, né, então, acho que o Freud tinha uma influência muito mais ampla do que a gente pode supor em relação a esse ou aquele, mas é que daí, quando, por exemplo, estou aqui com o livro de Schopenhauer, mas não estava, ninguém tem só um livro em cima da mesa, ele fala a única fonte, não, eu posso falar, agora, o meu único celular está aqui, né, mas ele, não está trabalhando só com aquele livro, né, ele tem, tem uma influência, tem muito do Strachey também, o Strachey, ele fala que, conversando com o Freud, ele, ele, ele cita especificamente a parte lá da metafísica homossexual, e também da, de um outro capítulo que tem logo, depois, dois capítulos adiante, que é a vida do instinto. Eu, eu comentei com vocês, tem uma moça, orientando o Richard, que está na França, agora, ela, ela pega todos, são três psiquiatras importantes, e ela mostra, inclusive, os termos que o Freud usar eram os mesmos dele, com relação à sexualidade, né, a própria questão da dor homossexualidade invertida, um monte de noções. Todos esses aspectos aí, não existem em Choc, o vocabulário não existe, né, então, tem um grande concorso, o que eu estou querendo dizer não é que o Freud se formou, assim, como se ele fosse, né, um, uma ligação direta, mas, assim, a concepção, né, ele diz assim, ele não vai filhar, se filhar nenhuma visão de mundo filosófico, então, ele evita isso, mas é justamente por isso que eu chamo de volta, entendeu? Que para ele é mais fácil se filhar a tudo que vem por conta do paradigma científico. É, eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer. No artigo lá, no relatório que estou montando de novo sobre o princípio do prazer, ele diz isso, eu não pretendo aqui dar o estatuto que possa estar vinculado a essa ou aquela corrente, seja filosófica ou científica. Aí você que está lendo diz, bom, espera um pouquinho, tem um pouco de evolucionismo aqui, tem um pouco de entropia, tem um pouco de sei do que, a gente que vai mapeando essa coisa que ele descuidou, passou por cima, não quis reconhecer, não precisava. E o problema é que quando ele fica muito ligado, justamente aí, ele põe de lado. E ele fala isso textualmente no relato autobiográfico do nosso 25. Quando ele vai falar do Nietzsche, por exemplo, processo de proximidade, justamente por isso eu procurei manter isso afastado. Ele é vivo. Então, esse processo dele é justamente para manter a mente dele limpa. Na intenção dele, mas não dá para evitar de qualquer modo. E eu acho que a gente precisa levar em conta uma coisa que tem uma leitura retrospectiva aí que eu acho que ela tem que ser enlançada. Se a gente... Que é a noção de autoria. Sim. Hoje, a gente estava até brincando lá embaixo, né? Quer dizer, se você citar um e-mail e não dizer o... De dar um e-mail... Letra de busca, você vai... Você vai no departamento... Tem um departamento jurídico aqui na PUC para pôr para fora quem faz isso. mas não há muito tempo atrás copista reescrevia livro de ótimo. Livro que não tinha autor, que não se assinava como queria. As nossas editoras aí, elas republicam traduções, colocam lá o nome fictício para não ter que pagar os direitos de preços. Elas fazem isso direto. A Denise Botman, a tradutora, ela tem um... Aí já é criado. Aí é uma galera... Ela tem um blog chamado Não Gosto de Plágio. E ela já foi processada duas vezes por denunciar os editores de utilizarem. Ela mostra a tradução de onde saiu e eles simplesmente copiam e colam a tradução inteira. Não é assim, tipo, eu estou disfarçando. Os caras fazem assim. E depois ainda processam ela. Não lembra Temer? Essas coisas assim? É o nosso... Lembram algumas de gravações. Não é assim. O problema não é 2x16, né? Então, vai para o nível das ideias. Muitas vezes, essa autoria não tinha no passado esse domínio. Não tinha. Esse copyright, assim. O próprio Nietzsche também, ele usa textos textos de filólogos. Duas páginas inteiras. Inteiras. No meio dos textos dele. Fica tudo por isso mesmo. Freud faz isso. Todos fazem. Naquela época. É. E o Freud traduzia de... Assim, ele lia a página. De cabeça, né? Daí ele escrevia, reescrevia páginas. Os negócios assim que hoje em dia a gente... São padrões que precisam ser levados em conta, né? É isso. E a minha intenção aqui, eu acho bom que você fale isso, porque a minha intenção aqui não é trocar uma coisa pela outra. Não é dizer que eles são equivalentes. mas sim a pontuar certas dificuldades, certas facilidades, certas inspirações. Enfim, o movimento... O movimento do espírito, né? Em torno de questões... E é óbvio que também o... Nem Chocan, nem Nietzsche, falo de pulsão de morte. Porque isso aí tem uma peculiaridade no Freud também. Ele vê isso de um ponto de vista top. Ele vê isso com uma... Ele, na verdade, ele... O Nietzsche tem uma expressão feliz disso, né? Que é subir no ombro dos gigantes. Não é que você daí esteja provavelmente só repetindo, né? Mas você usa aquilo como um ponto de apoio para ir... da sua própria maneira além daquilo. É um recurso. É um recurso. E como recurso? Então, é... Lembra da palestra da Cláudia, né? A Cláudia citou o banquete, né? Então, tem aquele mito, né? Do amor. Como filho da penúria com o recurso, né? Então, é um pouco isso. Freud, ele está naquela posição de penúria, né? Daí encontra o recurso e disso sai um produto. Então, não é que uma coisa possa ser anulada pela outra. e tem objetivos diferentes também. Ele quer fazer isso funcionar dentro de um projeto. E isso faz toda a diferença. O objetivo do Schoenheim era fazer uma metafísica imanente. Era um discurso filosófico. O objetivo do Freud é constituir uma teoria que resolva ou pareça resolver os problemas da clínica. Porque a situação do movimento psicanalítico ali naquela época era de bombardeio constante, como é até hoje, né? Uma coisa que sofria bombardeio. Agora, sofria qualquer outra coisa. Não é que necessariamente fosse... É um embate do próprio pensamento e correntes. Então, ele tinha que situar esse movimento psicanalítico num contexto da época que estava justamente se afastando da filosofia. Esse aqui é o ponto. O fato do contexto da medicina da época estar querendo justamente se afastar da filosofia faz com que ele fique numa situação complicada. Por quê? é justamente porque ele se apoia muito. Então, mas é engraçado porque é se afastar de uma certa filosofia. Claro, sim. Né? Não de uma filosofia positivista, por exemplo. Por exemplo, né? Quando ele volta de Chaupe-Trier ele renuncia não ao Charcot à histeria, ele renuncia aquela metodologia. É, tá. Aquela concepção de ciência. Aí ele vai para o outro. Então, ele está buscando um reconhecimento dentro de um recorte específico. É isso que eu estou querendo dizer. E eu não posso me filiar demais a esse tipo de coisa porque vai complicar o tipo de credibilidade que eu quero. Não que ele não fosse ter credibilidade, mas o tipo de projeto que ele tinha era específico. Ele queria uma coisa determinada. E foi difícil para ele controlar internamente também. não foi só em relação aos outros, né? Foi também em relação aos outros psicanalistas porque cada um praticamente foi por o próprio princípio da psicanálise foram criando novas formas de lidar com o problema do ponto de vista teórico. Justamente porque você não tem todos os problemas resolvidos. Então, a área de contingência é para surgirem outras soluções que têm igual direito ao campo. Você tem razão numa coisa. O período de Freud foi tão fértil, pense o que quiser e pensar dele. Nós não temos procuração aqui, né? Para defender ninguém. Mas, tanto do ponto de vista teórico como clínico, se você pensar na história da histeria, o que levou dois mil anos para ocorrer, em cinquenta anos aconteceu com Freud. Sim, exatamente. O número de métodos que ele inventou, o número de variações... Ele produziu criatividade nos outros também. É, é, isso, além de fora. Instigou. Instigou. Foi extremamente. Da sopa de ervilhas de Galeno até Salpitrier teve um conjunto de variações. E Salpitrier para frente teve mais. E vamos lembrar que o Schopenhauer não produziu isso. porque foi cem anos antes. E o Freud menciona isso inclusive numa conferência. Ué, eu falo sobre essas coisas, mas Schopenhauer já falou cem anos antes e isso não causou espécie. Então, por que que agora vem para cima de mim? Mas é, porque ele está num domínio prático. Enquanto o sujeito está falando lá teoricamente, construindo uma metafísica, pode chamar ele maluco que não afeta ninguém, né? Agora, quando você entra no domínio da ciência e quer dizer que isso aqui é uma coisa séria, que você vai trabalhar, que você vai cobrar por isso, então a gente já quer saber de que você trata. Então, guardadas as devidas proporções, os exageros, que você mesmo já mencionou tantas vezes a respeito da questão da sexualidade, não há um privilégio do Freud, quer dizer, há tantas coisas anteriores, mas por que que ele produz tanta admiração quanto o ódio? É porque ele vai para o domínio prático mesmo, para constituir isso como uma forma de atuação no negro. Então, porque veja, a sexualidade, o Cláudio trabalhou nisso, né? O Freud, inclusive, ele foi lá na Gálica ver os relatórios do Sobrettié, as passagens de ripô por lá, as outras aulas do Charcot que a gente não conhece, porque a gente só conhece pelo Freud. Então, se você mapear tudo isso aí, tem muita coisa que o Freud assistiu ali em seis meses e que não ficaram nem registradas, na história da psicanálise e que depois ele... E que tem isso que você falou, não criaram impacto porque esses médicos pensavam nisso, mas em última instância eles iam lá e hipnotizar uma pessoa e acabou. Eles não tinham que fazer ninguém. Eles não operacionalizaram. Nunca tiveram que fazer, por exemplo, o Tibério era aceitar e reconhecer que quis matar papai e possuir mamãe. Até hoje ele não é atingido. até hoje não é atingido. Apesar de dizer que não é nada disso. Apesar de achar que conseguiram que incluíram. 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 É magistral. Você há de convir que é magistral. Criatividade. Está supondo que ali tem uma capacidade de fazer isso. O paciente tem esse raciocínio. Isso traz o desconforto. A teoria antes era para o médico. Agora ela é compartilhada com o paciente. E pior, quando ele começa a estabelecer esse domínio da metapsicologia, é por isso que eu estou interessado também. Por causa daquela discussão do ano passado com a Paris. Também da aplicação disso em relação a outros domínios. Mas eu acho que esse espaço de conjunção enfim desses muitos apetrechos enfim desse ir a vários lugares de discurso e aí buscar recursos para compor o seu discurso no caso do Freud eu acho que isso está claro. Quer dizer, boca a pouco falava olha uma certa filosofia mais positivista da qual Freud faz recurso mas também há o Schopenhauer mas também há outras coisas então esse espaço de juntura desde aí que ele vai forjando alguma coisa que de início parece nem ele ele pensa talvez está fazendo ciência talvez até de início uma ciência de núcleo duro mas é exato guardadas as devidas proporções o objeto não permite claro o objeto não permite então quer dizer tem uma uma coisa muito maleável muito plástica mas que é comum há um discurso que está simulando mas isso que ele nota na conferência eu acho bem importante para a gente compreender o processo as coisas estavam ali estavam disponíveis mas as pessoas não tinham feito o que ele fez que é o clique é a percepção fazer isso convergir é fazer isso convergir e dialogar e mais que isso operacionalizar sim então tinha recursos mas não tinha o filho sim mas que isso até é um pouco comum se nós formos olhar na história é acaba acontecendo mas vamos fazer um pouquinho de justiça eu acho que o Freud fazia isso com um pouco mais de elegância que não chegaria ao ponto por exemplo esse senhor Jacques Lacan isso já não é isso a mesma coisa isso já é bricolagem pegava aí eu encontrou o C mas Darwin por exemplo não é isso não, Darwin não é bricolagem não, Darwin não é isso que ele traz as ideias cria uma coisa nova inclusive Lamar como o Freud sim, sim por isso que vão dizer que você estava tudo ali indevidamente um dos meus fragmentos psicóticos de texto aqui que eu estou escrevendo que está tudo assim meio esquizofrênico as placas tectônicas estão boiando da minha mente as pessoas ficam dizendo não, é Darwin não, é Lamar mas acontece que Darwin também se aproveita de Lamar sim, mas não dá para ser do zero é, então eles reconhecem aquilo que está na origem lá do Lamar como sendo uma coisa do Darwin certos aspectos só que é porque não conseguem fazer a linha do tempo perceber que o próprio é isso que eu tentei fazer aqui no semestre passado mostrar que não é eles ressalvam demais também a cisão do Darwin com relação ao Lamar e eu procurei mostrar que não é bem assim inclusive eu estava olhando uma reportagem uma reportagem eu falava do Descartes ele falava que Descartes é realmente nosso pai pai da filosofia daí tinha alguns livros de alguns autores que buscaram antes do Descartes alguns autores alguns filósofos que não aparecem na bibliografia da vida do Descartes pelos principais escritores da bibliografia da vida dele que não mencionam esses autores que o Descartes leu e que falavam das mesmas questões que ele é colocado como um criador da filosofia moderna vamos lá perguntar para o Rogério ele já te disse quem é Descartes ou não diz? Rogério não diz? Plagiador? Plagiador da Plagiador Plagiador já não tinha como que está a coisa aqui? Não, mas esse negócio não tinha conhecido mas sim na reportagem que eu li tem dois outros que são bem desconhecidos e que tiveram algumas discussões como a mente não, tem imagem claro quantos minutos tem? 8 minutos ainda 8h36 então não dá tempo desde o Brasil mas tem como ser diferente? não assim eles vão sofrer influência no pensamento da época e os caras são guinados mas acontece que só que eu acho que a gente se organiza muito assim esse negócio de genial tá claro que tem uma disposição não pode porque ele escreve tudo o que ele escreve não, não os caras são não, não o meu propósito é limpar mas a gente não fez a gente não faz isso o propósito é limpar a área porque a psicanálise fez um péssimo serviço nesse sentido de idealização do Freud é, mas o cara sofre o Darwin sofre que nem o oito a psicanálise é a psicanálise idealização excessiva formação em psicologia é criação de mito ai, da filóquia não, não na filóquia você não importa tanto a gente diz eles são limitados isso então é preciso é preciso retomar um pouco o processo reconstruir mesmo porque porque senão com o passar do tempo só piora então não significa trocar uma coisa pela outra nada disso mas assim olha também olhando pro processo ele tem marcas ele tem realmente pontos de de convergência com certas coisas que ele em relação às quais ele mesmo espontaneamente se aproximou embora muitas vezes não pudesse admitir e outras eram mais fáceis para ele admitir então de certo modo elas ficaram mais visíveis porque estavam dentro do código e aquilo que estava difícil de incorporar no código ele simplesmente é mas eu acho que o que o Rafael está falando é inclusive em relação a quem sobra na história da filosofia por exemplo a história do Códito tem um português Jean-Francisco Sanches feixas ou uma coisa assim que é o cara que formula o código em todas as letras que Descartes depois não apresentava nas meditações era português era português não tem nem problema de tradução por favor aí o que que acontece por que que Descartes quer dizer você tem desde questões editoriais questões políticas a importância quem recupera às vezes o sujeito não era famoso até tal século alguém recupera depois ele entra para a história da filosofia então tem alguns fatores coisas políticas políticas que fazem com que eles virem vamos dizer os nós da história da filosofia mas não são necessariamente os fundadores e nem os mais importantes a gente passa por vários aspectos ações de estratégia hoje o editorial vai ser isso quer dizer do jeito que a coisa é rápida o sujeito que tem uma importância absurda numa década na outra pode não ser nem mais lembrado porque não se reeditou mais apagaram se abriria uma janela ou outra não tem que a gente estar totalmente fechado aqui dentro aspecto que depende da conjuntura do momento às vezes de como aprecia a história da filosofia às vezes aquele autor que foi esquecido por uma época ele é quando ele volta e passa a se tornar mais importante do que o mundo tem aquele livro do Hilton Japiasu acho que é o nome que é passa-se o culto da ciência moderna que fala do baú do Hilton esse tipo de leitura que vai na vida do autor para encontrar aspectos que os manuais não falam sobre esse autor por exemplo que Giordano Bruno era um místico que Newton também preservava certas práticas místicas e críticas Newton ele escreveu mais sobre teologia do que sobre Tito mesmo a telepatia do Freud né telepatia mas aí você volta de novo desculpe dizer volta de novo ao Schopenhauer porque o Schopenhauer ele tinha que resolver você é sustento é eu só estou dizendo o que existe por exemplo quem acreditaria que Tibério é o devoto da quiromancia ninguém acreditaria eles estão no Schopenhauer não é o devoto da quiromancia vou ler só mais um pouquinho aqui porque senão as cartas acabam saindo um pouco do nosso foco então ali em 2 de abril de 96 viu em 2 de abril de 96 ele fala assim espero que você me empreste sua escuta também para algumas perguntas metapsicológicas aqui nenhuma das duas cartas há qualquer tipo de explicação prévia do que ele está querendo dizer com isso o que me indica que eles já deviam conversar pessoalmente sobre esse tipo de coisa também senão imagine você introduzir um assunto assim tão sumariamente sem explicar previamente para o interlocutor do que se trata sem que isso seja alguma coisa compartilhada mas a analogia metafísica não mas ele também vai deixar isso explícito em outra situação olha só já em 10 de março de 98 ou seja já passaram já passaram alguns aninhos parece-me e aqui a gente vê um pouco a gênese do texto de transferência uma síntese também como vai sendo construída justamente a associação de ideias dele parece-me que a teoria da realização de desejos trouxe apenas a solução psicológica e não a biológica ou melhor metapsíquica a propósito vou perguntar-lhe a sério se posso usar o nome de metapsicologia e ele já tinha já tinha um histórico de falar sobre o tema e agora ele diz assim agora vou te perguntar a sério parece que o Friza escutava mas não falava muito porque ele tem a gente está obviamente especulando mas se ele fala assim é porque na verdade isso aí não está digamos assim muito conclusivo ele falava de nariz um monte de coisa mas não respondia respondia outra coisa era parece a morte a morte a morte no filme o sétimo selo que nunca responde a que eu tinha perguntado olha só vou perguntar-lhe a sério se posso usar o nome de metapsicologia para a minha psicologia que se estende para além da consciência aqui ele fala o além em outro lugar ele fala inter por detrás então exatamente o bom do alemão e desses prefixos é que eles são mais policêmicos eles dão margem para você abordar de ângulos diferentes sem ter que usar uma outra palavra aqui ele usa além biologicamente a vida onírica me parece derivar inteiramente dos resíduos da fase pré-histórica da vida entre um e três anos de idade o mesmo período que é a fonte do inconsciente que contém sozinho a ideologia de todas as psicodomorosas isso estraga tudo entendeu porque daí as pessoas percebem que a gente estava gravando é assim percebe é o marido 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 tem dois seres que essa câmera não tem pode não vocês pensem bem você está lá vocês viram cantando na chuva o filme cantando na chuva então o problema dos atores do cinema mudo é que eles não estavam acostumados com o uso do microfone então coloca o microfone numa flor perto de um vaso e dizem para a mulher para a atriz você tem que falar virada para o microfone porque senão aumenta o volume diminui porque eles não tinham microfones bons também e aí ela não conseguia fazer eles também não tinham tido ainda a ideia de colocar o microfone em cima então é engraçadíssimo o filme já saiu de causa disso então a gente é que naturaliza os nossos erros também da mesma maneira então que o público se divirta com a nossa com os nossos erros o mesmo período que é a fonte do inconsciente e que contém sozinho a etiologia de todas as psiconeuroses período esse normalmente caracterizado por uma amnésia análoga à amnésia estérica a seguinte fórmula me é sugerida aquilo que é visto no período pré-histórico produz os sonhos o que é ouvido nele produz as fantasias o que é sexualmente experimentado produz as psiconeuroses a repetição do que foi experimentado nesse período e em si mesmo é em si mesmo a realização é em si mesmo a realização de um desejo a repetição um desejo recente só leva a um sonho quando consegue ligar-se a algum material proveniente desse período pré-histórico quando o desejo recente é derivado de um desejo pré-histórico ou quando consegue ser adotado por um desses resta ainda examinar até que ponto poderia termina essa teoria extremada e até que ponto poderia expô-la claramente no livro dos sonhos acredito que a gente esteja falando aqui do capítulo 7 depois do suplemento metapsicológico mas veja assim ele já tem realmente embrionário o problema é colocar isso em linguagem colocar isso de um jeito satisfatório que aqui é posterior ao projeto essas cartas são posteriores ao projeto ele está tentando elaborar a coisa de um ponto de vista dinâmico incluir o aspecto econômico o dinâmico e um aspecto tópico descritivo então por isso que ele vai dizer também que uma descrição ela pode ser considerada metapsicológica quando tiver esses três pontos de vista simultaneamente isso é o que ele vai falar lá na frente quando a gente entende mais ou menos o processo porque é interessante ver a busca dele eu acho que o ponto que ressalta não é que isso vai resumir o trabalho nem nada disso mas mostra a sagacidade dele de perseguir um alvo ao longo de décadas com todas as dificuldades impedimentos que o problema é assim quando você escolhe determinados caminhos e tenta persistir neles muitas vezes você chega em passos teóricos que não é que às vezes até para as pessoas está solucionado mas para o próprio autor será que está ele fica se incomodando com certas coisas ele de certo modo talvez ele dê as respostas mas convença as pessoas mas não convença se Deus deixa plantado uma sementinha de dúvida na cabeça dele e ele vai então com certeza não resume o que você pode falar sobre o problema mas indica o processo interno dele como que ele como a gente está tratando aqui de pessoas que estão vocês mesmos estão escrevendo vocês mesmos estão buscando caminhos dentro do processo relacionado à dissertação à tese de vocês então é útil a gente humanizar um pouco esse negócio para diminuir a distância acredito que seja favorável então a gente pode acho que fazer o nosso intervalo e aí depois na verdade nesse momento aqui ainda não mas ele mandou sim ele mandou bem completo sim em diversas línguas em arquivos obviamente mas foram publicados ele mandou textos traduzidos por francês por português por português e aí vou transferir isso por francês ah vamos fazer o seguinte lembre de fazer uma uma listinha com e-mail só que escrevo com letra legível eu digo isso porque invariavelmente me aparece o enigma no meio o que que é isso aqui é que ele vem de volta né é ele vem de volta isso é a coisa mais irritante aqui agora como é uma trachão de uma hora só dá pra eu já peguei o enigma acaba sendo ele tinha o enigma Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Aí agora começa essa chacrinha, perturbar a sua aula também. Fazia tempo que eu não usava a palavra chacrina. Apresentalugúrdia... Veja como eu fiquei perturbado. Então, eu queria ler agora só um trecho de um livro. Chama-lá Freud e o problema da história. É só uma página. Projeto de investigação navega na ambiguidade... Ele está falando da metapsicologia. Projeto de investigação navega na ambiguidade de uma narrativa geral do devido humano, que inclui uma teoria do progresso e um marco conceitual desejado para a psicanálise. A fantasia é a filogenética, é um modo de compreender uma dialética da cultura e cujos efeitos a psicanálise pretende dar conta, através do tratamento da neurose e, particularmente, certos aspectos da esquizofrenia, que o texto sobre o presidente Heber enuncia de maneira paradigmática. 11 e 11. Tem uma... Eu não vou entrar diretamente nisso aqui hoje. Análise dessas cartas. Mas ele... Que são as cartas para o Abra. Essas eu vou deixar para a próxima vez. Mas ele tem um projeto, que a gente compreende bem, dentro da perspectiva... Como ele vai operando ali na conversa com os amigos. Ele tem esse projeto de constituir essa metodopsicologia também como um instrumento para fazer análise da cultura. Esse aspecto de você lidar com a questão da pré-história, do patriarca da horda, também tinha essa função na cabeça dele. Para falar do Moisés. Então, a metodopsicologia, ela não é só um operador da clínica para ele, é também um operador dessa análise da cultura. Por quê? Porque é um projeto ambicioso mesmo. Ele tem que utilizar a psicanálise como um chave de leitura, não necessariamente... E ele fala isso nos textos sobre a arte, bem claramente. Porque ele não está ali para substituir os especialistas das diversas áreas, os antropólogos, os historiadores, os críticos de arte, nada disso. Mas ele quer colocar o teu ponto de vista psicanalítico, a respeito daquelas mesmas coisas. Quem que o autor desse livro acha? O Mar acha. O Mar... Ele não procura, ele acha. Acha mesmo? A PH? Acha mesmo. Acha mesmo? Ele é acha. Não é com essa? Não. Pô, gente... O Eduardo não costuma mentir. Por que eu mentiria quando é isso? Acha mesmo das câmeras. Não tem acha. É, ainda mais? Acha. Eu também achei esquisito. Acha mesmo. Eu acho esquisito. Esse nome, Acha. Eu acrescentaria só uma coisa nisso. Eu acho que... Eu acho. O meu primo acha. Ele acha e eu também acho. Eu também acho. Que é isso, ele é um operador... Normalmente a gente faz a relação com a clínica. Porque é o... Vamos ver o que ele vai, né? Que eu estou ordenando. Mas tem uma articulação que ele faz também com a natureza. Essa filiação que o Freud faz do inorgânico ao orgânico. Que é uma coisa que vem também do Darwinismo, do Revolucionismo. Que acaba... Então essa metodicologia acaba sendo também a sua filosofia da natureza. A teoria das forças, essa volta ao inorgânico e tudo. Porque ele precisa ancorar esse psiquismo em algum lugar. Mesmo. É aí que vem aquele aspecto que eu trabalhei lá na... Durante o nosso encontro lá em 13. Sim. Ele não pode ficar só na natureza e não pode ficar só no psiquismo. E há uma solução de continuidade entre eles. O Freud nunca foi um vitalista que pressupunha essa disjunção. Então no fundo ela é muito grande. A função da metodicologia é muito grande. Por isso que eu estou colocando isso também para dizer que ela não é inessencial. Não. Entende? A gente pode dizer assim, poderia passar sem? Poderia, mas não com o projeto dele. É essencial o projeto como um todo. Porque ele pretende que a psicanálise se insira na cultura como uma chave de leitura da própria cultura. O que se inclua entre as ciências naturais. É um projeto bem antes. Digo. E tem uma questão interessante que não é linda o princípio do Brasil. Ele vai tentar jogar com os biólogos. Sim. Mas ele não se apropria praticamente nada. Não é o que está lá dentro do mundo. Praticamente ele fala do Asi, do Evald Herring. Diz que não dá para concluir nada. Os três ensaios, tá? Em 1905, tudo bem. Mas é o texto mais retalhado do Freud. É o texto que ele mais acrescenta. E nessa época da redação do Aline do Preciso de Trazer, ele acrescenta uma nota justamente diferenciando os aspectos filogenéticos, antogenéticos e o atual, ele fala. Esse atual é a chave de leitura do filogenético e do antogenético. Então, o modo como ele se apropria da biologia também é assim como uma, quer dizer, ele não faz muita questão de se filiar a nenhum tipo de, digamos assim, discussão atual a respeito da biologia. O próprio Boca já ressaltou isso várias vezes. É uma apropriação que o método psicológico. O que ele faz é isso. E é sempre para o objetivo dele. Mas ao mesmo tempo ele puxa. Ele pode, o Boca ressaltou isso já, ele pode pegar uma coisa que é considerada anacrônica no tempo dele, na contemporaneidade dele, mas que serve aos objetivos dele. Tem uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte, você lembrou que ali, quando ele vai buscar na biologia os seus clássicos, como Weissner, Cida, é para confrontar com a ideia de substância viva de Weissner, que sobreviveria. Mas com o objetivo dele ali, recusar, ao recusar o Weissner, a possibilidade de qualquer instinto para a perfeição, para o progresso. Agora, tem uma moça de São Carlos, ela é professora no departamento de psicologia. Ela fez uma tese mostrando como que nessa, por aí dessa época, talvez um pouco antes, ele faz muito tempo, não tem as datas, Havia na própria biologia, em oposição a Weissner, por exemplo, uma biologia russa, que trabalhava esses conceitos ao contrário, no sentido da função de morte. Por exemplo, você pode pensar a apoptose, a célula se mata. Você pode pensar as defesas, quem tem rinite sabe que defesa não quer te salvar de nada, quer te fuder mesmo. Ela não tem o objetivo. Ela vai atacar uma coisa ou outra, desde que ela identifica o inimigo. É, depende de como você olha, conforme você olha no ponto de vista da vida, tem a impressão que é isso, o organismo quer te proteger, quer te dar mais salvação. No ponto de vista da morte, ele quer procurar a fragilidade do momento e ir lá e aniquilar. Então, ela mostrava isso, que havia um grupo de biólogos que foram preferidos, vamos dizer, que saíram de cena, e que o Freud, ela foi a preferência sobre orientação do Monsanto também, do Dourado, e que o Freud não, assim, não cita, e pelo contrário, ele só cita os em favor da vida, que é para ele fazer uma oposição. E também para ele, digamos, preservar para ele a parte que ele considera mais importante, né? É, é, que ele está introduzindo o conceito. Que é a pulsão de morte que ele está introduzindo ali. E esse é o método Nietzsche de lidar com Schopenhauer. Esse é o método? Nietzsche para lidar com Schopenhauer. Ele joga para Schopenhauer tudo o que ele considera um lixo, e se apropria das partes do próprio Schopenhauer, que ele considera legais, e usa para criticar o Schopenhauer. É uma malandrinha. Vai fazendo uma conversa, que é, e vai mostrando só uma vez. Chama canalice. É. É uma malandragem, né? Olha aqui a carta, uma das... Essa carta aqui é de... Agora, meu Deus, é uma carta muito longa. Agora eu tenho que achar a data dela. Ah, sim. De 17 já. Ele já está... Em 1917. Ele já publicou o complemento metapsicológico, já publicou a luta e melancolia, já publicou os três textos da metapsicologia propriamente dita. Então, aqui já, né? Então, ele quer fazer uma edição com tudo junto. E aí que ele começa a apilhar as pessoas, que elas produzem também. Ele quer transformar tudo isso em um único livro, ele diz. Mas ainda não... Mas esse não é algo muito certo. E aí, mais adiante, na carta, que é bem longa, ele volta a falar assim para o... Ah, vai, vai. Só para... É uma das coisas. Então, eu nunca falei com você sobre a ideia de Lamarck. Ela germinou entre diferentes e eu, mas nenhum de nós tem o tempo nem a coragem para tocá-lo. Nossa intenção seria... Ops... Trazer Lamarck para o nosso terreno. Aquela situação. Eu não tinha falado aquele iniciozinho. Ele pega aí... Há uma conversa sobre isso. Há uma conversa sobre isso, com certeza. E depois daquele trecho... Tem muitos interesses particulares, né? Essa coisa... Por que Lamarck? Porque para ele, a herança do adquirido é importante. Sim. Para estabelecer o inconsciente histórico. A ponta de fixação, investimento em conta de investimento. Se ele vai em outro biólogo, já não funciona. É. No Darwin já não funciona. Já não funciona. Se você falar só em variação, você perde a noção de... Não tem pra onde retornar. É. E para ele é importante, porque senão é... Desmonta a psicanálise dele. Desmonta. É. Completamente. Então ele está perseguindo esse projeto. Quem leva ele mais a cabo, na verdade, do jeito que eles estão falando aqui é o próprio Ferencz, de nome dele. E ele acaba indo para o... Ali no Cristo do Prazer. Onde ele consegue fazer uma... Uma virada interessante, né? Fazer da relação... E o Ferencz escreve, né? O Talá... Talá... É, isso. Então... Ele vai falar aqui do Grodek também, do livro do Isso. E ele está se sentindo... Bastante pressionado, ele fala aqui no final da carta. Está se sentindo oprimido. Essas coisas, elas... Por um lado, elas são... Motivadoras para ele. Quer dizer, ele fica nesse ambiente. Mas por outro lado, Elas oprimem. Por quê? Porque ele não consegue dar uma solução. Ele vislumbra, mas não... Então esse processo aí... Inclusive, se a gente for observar os textos publicados dele, também a gente vê essa fase de 17 e 19 como uma fase bem de transição, de um modo geral. Tem várias... Tem várias reavaliações, né? Eu queria também... Mencionar de novo o livro do Asha, porque ele fala o seguinte aqui, ó. A aspiração de Freud é achar uma correlação entre a fixação de etapas de desenvolvimento individual e a identificação de predisposições para a eleição da neurose. Esse livro se chama Freud e o problema da história. Ele é disponível para a conta. Não sei se eu acho que é esse livro. É. Dá para fazer bastante piadinhas infames, né? Essa inquietação não é nova. Já é encontrada nos manuscritos enviados a Friis. Daí ele fala de duas cartas aqui de 30 de maio, 16 de dezembro de 1896. Considerando que o desvio da evolução ontogenética, entre aspas, correta, favorece uma existência quantitativamente mais predisposta a esta ou aquela neurose, trata-se de achar a correlação entre as fixações traumáticas em uma etapa mais originária e a causa do conflito psicossexual. A predisposição à neurose implica em inibição do desenvolvimento, tal como ele assinava em seu artigo sobre a predisposição à neurose obsessiva. Interessante quando o neurose de transferência é uma síntese que ele vai colocar naquela moção de progresso que não tem nada de determinado se baseando no fato de existirem essas fixações e esses, vamos dizer assim, esses processos originários, né? Que resultam no psiquismo atual. Não tem nada que obrigue o funcionamento atual a ser oprimido por essa história. Depende de como as coisas vão acontecer. A neurose estaria justamente quando esse passado toma conta do presente. O eu não consegue fazer uma síntese adequada dos processos. Não consegue se virar com o passado. Aí é que vem o problema. Então, ele vai localizar nos determinados tipos de neurose também uma correlação com algo que ocorreu no passado da humanidade e que naquele momento em que aconteceu vitimou todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, aquele tipo de neurose específica seria mais ou menos assim a atualização desses eventos pré-históricos na história individual. E aí a especulação corre solta, né? Aí a ideia do signo histórico de Kant, né? da era glacial, produzir ou não sei o quê, de diossexualidade. Isso, isso, isso. Isso é uma fantasia. Ele chama mesmo de fantasia científica. É. Fantasia. Ele não usa outra palavra. Fantasia. É concepção, né? Um negócio assim que você pode conceber dessa maneira. Mas não é... Ele não tem nenhum tipo de lastro efetivo. Não. Nem zero. Então, é óbvio que... Por que a gente acha um manuscrito e não um texto publicado? É porque justamente esse grau de fantasia, ele comenta... Na próxima vez a gente vai comentar mais essas cartas do lado. É como se ele estivesse também violentando o próprio senso de cientificidade dele. Então, ele faz uma comparação assim. Quando a gente faz essas coisas, depois isso aí vai ter que ser... Sofrer o crivo da própria ciência. Então, o conceito improvisório aí está bem ressaltado. Mas ele fala isso com uma certa sofrência. Ele não está muito tranquilo nessa coisa de elaboração de fantasias científicas. Por mais que ele precise delas também. É, o que a gente não pode perder de vista é que ele não está de ingênuo aí. Não. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Porque ele está também dando uma cara a tapa. Sim. Não é o maluco que tirou da cartola e falou um negócio desse divertidamente. Não. Tem uma função na teoria. Gostava também de argumentar que o desenvolvimento libidinal geral dos indivíduos recaptura uma sequência do estágio da história da civilização. O vínculo sexual com 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 os pais, complexo edífico, ao desenvolvimento da religião monoteísca e o domínio maduro do princípio de realidade e a fase científica da civilização. Daí eu coloquei aqui um trechinha de totemática. Daí eu coloquei aqui um trechinho de totem tabu, só para ilustrar. Se nos fosse permitido ver na demonstração da onipotência dos pensamentos entre os primitivos um testemunho do narcisismo, poderíamos atrever-nos a comparar os estágios do desenvolvimento da cosmovisão humana com as etapas do desenvolvimento libidinal do indivíduo. Então, tanto no tempo quanto em seu conteúdo, a fase animista corresponderia ao narcisismo, a religiosa aquele grau de escolha de objeto que se caracteriza pela ligação com os pais, e a fase científica teria seu correspondente pleno no estado de maturidade do indivíduo que renunciou ao princípio de prazer e, sob a adaptação à realidade, busca seu objeto no mundo exterior. Olha aqui um trecho do Moisés. Essa herança dos caracteres adquiridos que a gente estava falando, e que também é compartilhada para o autor que você estava falando antes, fugiu o nome dele. O que você estava falando em comparação ao Schopenhauer? Numa meditação mais cuidadosa, não podemos senão confessar que há tempos nos comportamos, está no Moisés e o monoteísmo. Numa meditação mais cuidadosa, não podemos senão confessar que há tempos nos comportamos como se a herança de traços minêmicos do que foi vivenciado pelos antepassados, independentemente de sua comunicação direta ou do influxo da educação, pelo exemplo, estivesse fora de questão. Quando falamos da persistência de uma tradição antiga do povo, da formação do caráter do povo, na maioria das vezes temos em mente uma tradição assim, herdada, e não uma que se propague por comunicação. Ou, ao menos, não distinguimos entre ambas e não nos demos conta da temeridade que cometemos com tal descuido. Lá no Neurose de Transferência, ele vai mencionar isso também, que há provavelmente uma proporção entre uma coisa e outra, você não deve desconsiderar nenhuma coisa nem outra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essas coisas vão acompanhando ele, ele não as abandona. Aqui é um texto já bem pré-morte. É, então ele, aqui nas palavras da editora, da edição de estudos alemã, ele diz assim, não obstante todas as críticas que a teoria de Lamarck sofreu nesse meio tempo, Freud aferrou-se a ela até o fim. É só um testemunho, eu e os políticos nos apoiamos em testemunhos. É, 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 é isso, é isso. Mas a querida é, exatamente, é, é o Zinho. Então, ou ao menos não distinguimos entre ambas e não nos demos conta da temeridade que cometemos com tal descuido. afinal, nossa situação é dificultada pela atitude presente da ciência biológica que não quer saber nada da herança atitude atual da ciência biológica não quer saber nada da herança nos descendentes de uns caracteres adquiridos nós, do nosso lado ou seja, parece que ele está respondendo a você com toda a modéstia ele sempre faz isso quando vai interferir em áreas da cultura que não são diretamente ligadas à psicanálise sempre toma cuidado de ser bem modesto para não levar muita pedrada com toda a modéstia confessamos que, todavia não podemos prescindir desse fator no desenvolvimento biológico é certo que não se trata do mesmo nos dois casos um, são caracteres adquiridos difíceis de aprender no outro, são traços minêmicos de impressões exteriores algo de certo modo tangível mas, por acaso, acontece que não possamos representarmos um sem o outro acontece Eduardo, sobre isso então, isso aqui gerou, desculpe, só uma frase para não esquecer isso aqui gerou uma discussão acalorada se ele era um darwinista ou se ele era um anarquista por causa de frases como essa porque as pessoas não têm uma noção muito clara dessas coisas que a gente discutiu aqui no semestre passado você não acha, eu até queria comentar isso, ouvir sua opinião porque o Vinícius está trabalhando isso lá agora, com o Luiz Eduardo ele falou assim, se o Freud tivesse, o que é isso que ele está falando aí, foi alguém que falou para ele esse, esse seria a terceira parte do livro, então ele já estava, o último texto, já estava morrendo alguém falou para ele, o professor, em 1938, a biologia, já está perto da síntese de biologia acabou esse negócio aí de herança adquirida, não sei o que é e ele fala para a pessoa, acho que é o Strachem mesmo, ou o John, ou o John, alguém assim e ele fala para a pessoa isso, que ele, não, Zé Porto, estou nem aí com a biologia e tal aí quando ele está redigindo essa parte, ele toca no assunto aí quando eu perguntei isso para ele, se ele não se tocar, ouvi isso, um comentário como esse ele tivesse falado, você tem razão, vou acompanhar a biologia vamos esquecer esse negócio de heranças adquirido o que teria virado a psicanálise? aí vira, a Léia diz para mim, viraria uma historieta é isso que o Vinicius está investigando porque vejam, se ele abre mão disso, ele renuncia então a esse tipo de metapsicologia que tem um aspecto evolutivo, continuista, lastreado e tal, tal, tal e isso teria implicações na clínica, não só na metapsicologia, porque ele poderia refazer uma metapsicologia como Darwin refez com a mutação, com a variação abrupta como a biologia não parou no caso disso, não parou nos seus experimentos, nada mas para o Freud, se ele tivesse aberto mão desse ponto de vista, a clínica ia se tornar fragmentária porque então você perderia toda essa articulação que você acabou de citar aí então era como se ele dissesse, olha, nessa altura eu tenho tempo para recuperar a clínica para tratar meus pacientes como se fossem historietas eu acho que a Leia tem razão, quer dizer, cada um começou agora, não tem história mas assim, ele poderia se apoiar mais no Nietzsche daí é, eu acho que historieta no sentido assim, você não está de arte tomando eu não posso explicar o teu sintoma pela era glacial porque eu rompi, agora é descontidado mas é que não é só linguagem, tem também uma questão que em que a nossa época atual o que fazem, o que fazem, o que fazem nossa época atual, ela já tem algumas questões que justamente devido a quantidade de ciência, a gente já está vendo que não é que necessariamente essas teorias, elas tenham que existir uma delas tem que vencer e todas elas têm que ser suprimidas a teoria do Lamarck é no mínimo, do ponto de vista biológico, assim, de espécies efetivamente existentes é no mínimo um caso de possibilidade concreta de adaptação de algumas espécies e eu já trouxe aqui a medusa que volta ao estado hipólico ela faz um caminho em escada durante a própria existência dela ela vai e volta se o ambiente está nocivo ela volta para o estágio mais primitivo dela mesma e depois quando o ambiente fica favorável ela volta a se desenvolver fica aquela medusa linda, enorme que não encosta nela que seria desagradável e tem também a ideia ou seja, não necessariamente é uma coisa que o Freud teria que abandonar no sentido de não ter um lastro biológico mas não é a única forma da natureza se manifestar assim como até 1977 a ciência acreditava que só era possível a vida na presença de luz e oxigênio e aí quando você começa a perceber que a coisa não é desse jeito você amplifica a procura existe uma tendência reducionista no processo e uma espécie de disputa que às vezes é a disputa por uma coisa que não cabe existem casos assim, casos de outro jeito sim, é porque a biologia não dá conta mas mesmo que tudo fosse uma grande ficção seria uma ficção operatória mas eu acho que também tem a meditação na temporalidade do que é escrito no projeto tem um parágrafo que o Freud diz sobre a fome, a inspiração e a sexualidade e eu já vi gente falando assim ah, mas por que ele não fala que a fome tem a questão oral? mas olha quando o projeto foi escrito, sabe? e por que ele não fala? sabe? isso é ridículo é, então é o tipo de cobrança é o tipo de cobrança é o tipo de cobrança mas é que é o tipo de cobrança e também é isso que eu disse o fato de você lastrear ou não uma coisa biológica é o de menos porque se o funcionamento psíquico estiver bem descrito dessa maneira você perde uma parte do negócio mas não um processo que não precisa necessariamente ser concreto mas pode ser um processo fisiológico, virtual o caso do projeto é fácil responder isso porque a teoria da sexualidade ali é a da EMA é a adolescência não tem como pensar em fazer oral não cabe e de qualquer modo esse funcionamento psíquico ele ser de uma determinada maneira ele estar estruturado de uma determinada maneira apenas com o funcionamento ele não é necessariamente a única coisa possível que possa acontecer mas eventualmente foi assim mesmo que a coisa se desenvolveu porque na verdade não é uma teoria biológica a dele a dele é uma teoria psíquica ancorada em uma teoria biológica é diferente e você lembrou essa regressão do Lamarck e tem um no texto de 20 ele fala da involução que eu achava que ele só falava involução nos textos da guerra mas depois eu acabei agora relendo e passei de novo involução em 20 ele cita o exemplo de que quando um ser vivo evolui de um lado acho que aquela teoria da compensação de que tem uma coisa assim no organismo quer dizer que para alguma coisa ter evoluído ter uma perda em outra é necessário alguma coisinha ele entrega por causa da evolução então ele diz então isso indica que não tem um movimento mas é homogêneo e consistente e leva ao progresso no conjunto quer dizer é sempre feito mais ou menos ao balanço e tem uma outra questão kantiana que está aí essa leitura ela pode não ser uma leitura do objeto mas ela pode ser uma leitura do nosso próprio modo de compreender o processo assim como digo isso com um paralelo com a questão do espaço do tempo da causalidade isso está na gente não está nas coisas então esse modo de compreender do Freud com certeza ele está na gente não quer dizer que a natureza tenha que corresponder a isso que a natureza tenha que ser desse modo mas é uma coisa que se adapta bem ao nosso modo de compreensão eventualmente então fazer essa exigência de que haja uma correspondência exata com o biológico é justamente do que ele quer fugir então ele se aferra por um lado meio porque ele se estruturou o tempo inteiro em cima disso e está ali no limite já da existência haja paciência querendo que eu mude agora um câncer quando o Fulgêncio fala sobre os usos heurísticos do Freud ele chama isso sempre de analogia o Freud está trabalhando com o psiquismo e aí vai fazer o que? analogias como se funcionasse como uma ameba como se funcionasse como um sistema termodinâmico como se funcionasse como não sei o que mas efetivamente é para tirar vamos dizer proveito isso porque se eu quero dizer que o aparelho é arco reflexo eu posso colocar isso como tomar como exemplo um sistema entrópico mas não que ele seja um sistema entrópico não que necessariamente é uma analogia é uma analogia é um recurso é uma prova fraca mas é um recurso é um recurso ele diz isso também quando ele explica o mito eu estou usando porque satisfaz a minha necessidade de falar disso de explicar isso é acho que o mito também de certa forma a sequência mas ele diz isso está usando por uma questão de conveniência ele fala também na carta ao Einstein que a a metapsicologia é a mitologia da psicanálise e que vocês também tem a de vocês isso é uma ideia dos conceitos teorísticos então essa essa briga aqui que aparece no Moisés você pode ler tanto por um verso darwinista quanto lamarquista é o que mais ou menos a gente estava conversando aqui antes se você não conhece direito o lamar a tua tendência vai ser fazer uma leitura darwinista e jurar que é mas se você volta um pouco mais e observa e também se você vai um pouco mais adiante e vê os neo-lamarquistas como eles também se aproveitaram cada um a sua maneira inclusive o mito então a gente percebe que por mais que a gente possa dizer que isso aqui não resume a natureza ou que não é a única ideia possível também não dá para menosprezar a ponto de dizer que isso não opera na natureza ou que não possa ser um operador conceitual interessante mesmo que não tenha nada a ver com a natureza em alguma distância então temos que pensar também que isso aí está no contexto da ideia de cientificidade da psicanálise é uma discussão que está nesse contexto da cientificidade é uma coisa que o quanto ele se preocupava com a veracidade ou não tem a ver com a ideia do provisório também eu lanço isso aqui e não interessa se é assim ou não o tempo se encarregará de corrigir isso é interessante para a gente pensar também porque é propiciatório para nós por quê? porque a teoria ela precisa avançar e a tendência da nossa atualidade é olhar a psicanálise tendência não estou dizendo que todo mundo faça assim é olhar como se fosse uma coisa bem acabada e aí se coloca de um ponto de vista defensivo em relação a uma comunidade mais abrangente fazendo oposição mútua para uma coisa que para ele era provisório poderia passar sem o que não quer dizer que eu queira passar sem entendeu eu posso passar sem vinho mas eu posso passar sem mas será que eu vou passar sem não você sabe faz diferença melhor nem brincar com esses anos meus irmãos não dá essa miséria sai todo mundo daqui vai beber um vinho o sintoma me capturou e assim a questão básica a diferença mais radical mesmo entre o Darwin e o Lamar é que a não adesão do Lamar é um princípio tecnológico do Darwin só isso Darwin ou do Lamar do Darwin seria essa a diferença mais óbvia em outras coisas é tudo discutível vai até certo ponto tem coisas que as pessoas não conhecem a teoria por exemplo dos instintos do Darwin é muito tributária da teoria do Lamar e a do Freud também essa ideia do instinto adaptativo do ser humano tem essa e o uso da inteligência desse sentido deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal essa ideia do inerente aparece nos três ensaios também vou selecionar com o trechinho a meta sexual da pulsão infantil consiste em produzir a satisfação mediante a estimulação apropriada da zona erógena que de um modo ou de outro foi escolhida para que se crie uma necessidade de repeti-la essa satisfação tem que ter sido vivenciada antes isso não é um processo biológico esse processo em si mesmo não é necessário biológico mas a experiência mesmo que não tenha biologia a própria experiência pode servir como referência para isso ou seja a conexão do afeto com a memória mesmo que essa memória seja totalmente deturpada ou elementos fantasiosos nós podemos ser levados a isso independente do biológico mas ele vai pensar isso em termos transitando entre o biológico para que se crie uma necessidade repetitiva essa satisfação tem que ter sido vivenciada antes e é lícito pensar que a natureza terá tomado medidas seguras para que essa vivência não tenha sido deixada ao acaso isso é Darwin dizer que a natureza toma medidas seguras para que se você não deixá-la à casa isso é lamar é por isso que ele não tem problema com isso na verdade a gente que tem porque a gente fica tentando ver o que você refere até em aula a gente dá uma puladinha no peixe tem que tomar um certo um certo pudor eles não podem me ver assim no mesmo texto é claro que a seleção natural opera-se em certas regras supostas o que é selecionado é o que funciona o que está adaptado o que está melhor adequado em relação ao meio mas a seleção natural não opera não opera randomicamente os atributos das espécies não foram isso aí já é construção minha em cima os atributos das espécies não foram como o Freud bem notou deixados ao acaso quando ele usa a frase como a natureza terá tomado medidas seguras claramente supõe que pressões variadas operaram para modelar o psiquismo através de caminhos mais vantajosos para a sobrevivência dos indivíduos e da espécie humana através dos tempos então ele utiliza o recurso que ele quer na hora que ele quer para a finalidade de visando um tipo de argumentação específica tem uma 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 coisa aqui da eu agora não anotei ninguém me tirei isso aqui então eu vou pedir desculpas para vocês eu acredito que isso aqui seja da da Ilse tá lá no neurose transferência se não for me perdoe tá ou da Rudinesco mas o que determina a formação sintomática ou o que é quase a mesma coisa a escolha de neurose em termos mais genéricos o que determina uma forma anímica neurótica ou não para Freud a filogênese anímica e a filogênese biológica trabalham juntas o que se chama de fatores constitucionais na constituição do psiquismo esses fatores certamente são causa necessária mas não suficientes para sozinhos engendrarem as organizações psíquicas atuais isso ele fala lá no neurose de transferência em todas as letras então há margem para novas possibilidades e elas certamente ocorrerão então aí você vê a ênfase mais também no aspecto não da seleção natural mas na variação uma ênfase na possibilidade o fato da seleção natural operar a gente tem que imaginar também assim que não é só um mecanismo interno é também um processo que acontece na totalidade do mundo então aquilo que para o indivíduo é um movimento interno organismo está também incluído numa ordem onde tudo funciona ao mesmo tempo e isso já está lá no dado se não me engano no capítulo 7 da origem das espécies se não me engano ele vai embora ele não dê tanta ênfase no ambiente como lá marco dá ele também fala nessa possibilidade ele fala textualmente existe essa possibilidade de que o ambiente também faça faça parte desse jogo e provavelmente faz e que provavelmente faz é que deve fazer sim a questão é o foco que vai sendo dirigido para o interior para a variação e vai tirando do determinismo e é exatamente essa comparação que ele faz ele faz a comparação dessa questão do meio com a variação sim a variação é o motor mas provavelmente essa variação ela vai se encontrar com esse meio e vai operar ou não vai operar se operar persiste pode persistir não quer dizer que persiste ele inclusive ele cita exemplos assim de coisas que podem acontecer as mais banais que interrompam o processo quando ele está entrando o meio não é ele não dá variação ele não seleciona seleciona a variação permite ou impede e as vezes já ocorreu a seleção natural mas o meio vai lá e produz um cataclisma e embole tudo ao mesmo tempo tanto variações quanto mas o que embaralha é que a seleção foi chamada de pressão seletiva esse fator de pressão seletiva é aquele que podia interferir na variação aí com o tempo isso perde vamos dizer foco e o que troca nisso a variação ganha autonomia ela fica randômica aí então a seleção fica secundária o ambiente fica secundária ele apenas recebe uma variação e ou recebe bem ou recebe mal mas efetivamente ele tem pouquíssima responsabilidade sobre a variação sobre o processo lá embora não se possa negar por exemplo que a radiação solar de alguma forma possa produzir variação no óvulo sim claro energia mutação o raio um vírus possa produzir uma variação no e efetivamente ocorre como a tanto as bactérias elas estão presentes nos organismos complexos como partes operantes importantes produzem efeitos sem os quais não há síntese de certas coisas não sabemos que a ideia tem uma especulação do quadro do gráber porque ele não conhecia os mecanismos pois é acabou se comprando e por pouco e foi se achou foi por muito pouco é o 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 Darwin poderia um 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 leu o outro o o o Darwin engavetou porque ele tinha que cuidar do jardim Então ele podia ter convocado o outro para conversar Sim Mas a igreja prega essas peças na civilização E o outro Nietzsche também teve a oportunidade de conversar com Darwin Não deu certo E o outro mais interessante ainda É que o Darwin também fez a experiência das ervilhas Mas dizem os seus biógrafos Que não na mesma extensão que o Mendel E ele acabou chegando a resultados diferentes e desprezou Não lhe causou efeito a experiência de combinação Por isso que ele não chegou a entender o aspecto probabilístico da genética Porque o experimento dele foi insuficiente E porque ele não conversou direito com o cara que fez isso E isso atrasou de 1859 até 1900 Quando o Igor de Vry Que vai juntar as duas coisas e falar Ah, tá aqui a variação, a mutação e tal Coincidências na história Com falta de coincidências Falta de coincidências favoráveis Falta de encontros favoráveis No caso do Nietzsche Não, mas dessa do... Uma viagem que ele acabou não podendo fazer Essa do Mendel é maravilhosa Porque ele leu o Darwin falando Que não entendia porque que um homem Porque que uma criança pode ser ruiva Tendo os avós apenas como ruivo Era pra ele falar Querida, eu já te explico Vou mandar uma carta explicando Ele, não vou me ocupar disso Pra você ver como essa gente não era importante na época Isso eram coisas banais Imagina se fosse uma questão pungente Se o cara não ia querer participar Era uma conversa de biólogo O cara morava numa chacra lá Fazia experiência Não vou me ocupar desse jeito Tipo um programa de pós que nota 5 Coisas assim Quem se importa Afinal de contas Imagina, ele podia ter explicado direitinho Olha, porque que o neto nasce ruivo E o pai não era Mas sendo que o avô Eu vou mostrar como é que funciona E o Darwin ia falar A gente não tem respondido nada Porque tem dito assim Olha o leiteiro É, ele desconfiava Da moral, né? Foi Deus que quis assim Foi Deus que quis assim Amélie É Mas o Thierry fala isso Que mesmo sem essas informações todas O Darwin já estava muito mais vocacionado Pra mutação Do que pra continuidade Ah sim Né? Faltou alguns detalhes É, e ele se interroga Isso que é o legal O Darwin, ele não é um cara taxativo Não está querendo, provavelmente, impor É, porque ele fala de variações abruptas Só que ele considera exceção Ele fala nesse mesmo capítulo São minorias, são exceções Ele não trata como uma regra Mas isso até hoje Os evolucionistas Os moleculares franceses lá Dos anos 80, 80 O Jacques Monod ainda fala Que a regra é a variação E que a variação tem regra E que o O O O O O O O O Quebra é um É probabilisticamente inferior É só o Kanguineni que vai entrar com essa história Que tudo é variação Todas são diferentes Cada um é um Que já existe a influência Desses Deleza Essa gente É É É É É Anarquista Anarquista teórico É Mas os caras sérios Mesmo do laboratório Estão ficando achando que o mundo Dá puro Tudo da hora É Tudo Nem tanto ao mar Nem tanto à terra É Tem O fato é que o conjunto Produz Uma pressão Sobre qualquer coisa Específica que esteja no meio Mas isso não quer dizer Que Que isso Obriga algo Também por outro lado O meio pode não estar preparado Para a variação Eu digo A variação vai Produz um monte E modifica o próprio meio Mas é realmente uma questão De postura Filosófica Eu trabalho Estagência No laboratório de física E Você mede as coisas E as respostas Que vêm Das medidas São probabilisticas São claramente Curvas probabilisticas E aí Algumas respostas Que você considera Que são Complicicamente probabilísticas E outras Que você considera Que são determinadas Embora todas Serem probabilistas Todas as respostas Por exemplo Carga do elétron Essa experiência A gente fez Formar um esforço Estudantes de graduação Do Brasil inteiro Medindo E repetindo As experiências Que fizeram A cada Deu uma curva Assim Imensa Aí você pode dizer assim Olha A carga do elétron Pode variar Daqui até aqui Ou você diz assim Não Ela é determinada E a variação Provavelmente Vística Foram Ecos de supervivenção O culpa do elétron Aquele elétron É vagabundo Ou então Muito apressaliencioso Mas todo mental Depende da tua Predisposição Para ler De um jeito Ou de outro O mesmo resultado Especialmente A análise estatística De fato Vai usar Que pressuposto Para fazer a análise É que nem Essas coisas De política Se você tem Um instituto Que a pesquisa Foi comprada Pelo PSDB Curiosamente Os resultados Se inclinam Para os interesses Do PSDB Com a mesma pesquisa É O direito Não precisa nem Comprar a pesquisa Ele compra A interpretação Claro Sim, sim A pesquisa é feita Ela é feita Existe Os números Estão lá E você lê Mas daí Você faz o que? Você ressalta Certos dados Você Coloca outros Abaixo do tapete Desconto Isso é Na argumentação Também Utiliza o mesmo Autor E Chega a resultados Completamente diferentes Por isso Que Na verdade As nossas intenções Aqui são bem Nesse sentido Não é Criar uma Interpretação Determinada Onde isso Seja Aquilo Mas sim Reabrir o processo Processo Arquivado Vamos reabrir O processo Por exemplo Só para Metaforizar isso Um dos maiores Psicopatas Americanos Cometeu seus crimes Antes Do exame De DNA Então ele foi Até o corredor Da morte E tal E não Não foi Executado E foi solto Passados alguns anos O detetive Que não tinha se conformado Que tinha a convicção interna De que ele era Um criminoso Já tinha exame de DNA E ele pegou as provas E foi lá E submeteu o exame Era o cara E sabe quem era esse cara? Era um sujeito Que vivia lá Na comunidade Na igreja Cuidando de criança Então Reabrir os casos Reavaliar Por quê? Porque você cria Uma massa De interpretações Que no final Não ajudam No final Não ajudam A própria psicanálise E é Por essa ideia De que os conceitos Já estão estáveis A gente não precisa De outros A gente não precisa Melhorar a coisa E aí Eu acho Isso é um estímulo A geração Que está aí Estuda a Terra agora Para retomar O trabalho Fazer a coisa andar O trabalho de Freud? É, o trabalho de Freud E o trabalho da psicanálise Não significa Não aceitar as coisas Mas significa Ao entender melhor O processo Talvez Esclarecer melhor Um pouco Os pressupostos E o que você pode fazer A partir daqui Porque essa coisa Que vai se ficando Cada vez mais sólida Ela perde A massa crítica Ela perde Justamente Sua característica Analítica Vira Uma seita É Eu sou pessimista Nisso Eduardo Eu acho que A psicanálise Ela ainda Nasceu No final De uma época Onde O esclarecimento Ainda era Vamos dizer Uma onda Uma onda Que estava assim Formando as suas bolinhas Assim na beira da praia Hoje A noção de homem É uma noção sensorial Fundamentalmente sensorial Então eu acho que Quem vai evoluir menos São os farmacêuticos É Esses vão oferecer Tudo o que nós precisamos Porque o que nós precisamos Não vamos esclarecer nada Nós damos sensações É Essas são as ideias Estados Estados emocionais Né E estados emocionais Você pode adquirir Pelo esclarecimento Pode levar dois Três anos Mas pode adquirir Um balcão Sim Mas a gente pode Reivindicar uma legitimidade De estados emocionais E não uma coisa Fabricada de fora Para o governo Aliás É uma questão Que pega algo maior Né Que Em 1729 Havia pergunta Para a origem Hoje não tem Hoje Não Eu acho que a gente tem Que levar essa luta adiante Mas veja O que eu acho Que vai dar certo É É luta enorme Eu acho que a gente tem Eu acho que a gente tem Eu acho que a gente tem Eu acho que a gente tem